Hoje é dia de resenha, aqui no canal a gente vai falar do Bepantol Derma Toque Seco Eu estou usando esse produto há um bom tempo, como dá pra perceber aqui pela bisnaga E eu vou compartilhar as minhas impressões e a minha experiência com vocês Então não deixa de se inscrever aqui no meu canal que tem sempre resenha de produto e dicas de maquiagem Vamos começar! Bom, é o seguinte, eu comprei o Bepantol Derma, esse é a versão oil free, tá? Aqui diz que ele é um hidratante intenso de toque seco para pele normal a seca A minha pele não é de normal a seca, a minha pele é de mista a oleosa E eu comprei ele na verdade para experimentar Quem assiste os meus vídeos aqui no YouTube, sempre quis falar isso Sabe que eu sou uma grande propagadora da palavra do Cicabio Eu amo o Cicabio Apesar de que, até deixa eu atualizar uma informação Porque eu acho que a última vez que eu fiz um vídeo sobre o Cicabio, minha pele estava bem seca Depois daquilo eu fiquei mais velha e a minha pele resolveu que ela não seria mais seca E desde então ela fica oscilando entre mista e oleosa Eu continuo usando o Cicabio, eu continuo gostando muito do Cicabio Porém, em pele mista e oleosa, ele não é um produto que eu recomendo você passar no rosto inteiro Principalmente pela manhã, porque ele deixa a pele oleosa Então ele é um produto que ou você usa em áreas específicas do seu rosto Que estão ressecadas ou até mesmo machucadas Ou que você faz aí, passa ele à noite Se o seu rosto está muito sensibilizado Ou muito ressecado Mas aí você dorme, acorda e lava Porque para passar o dia inteiro com ele no rosto inteiro Ele vai deixar a sua pele muito oleosa Então voltando Eu falei assim, não vou comprar o Cicabio Vou comprar um outro para experimentar E aí eu resolvi comprar o Bepantol Derma Primeiro eu vou falar aqui as informações Que a marca dá sobre o produto Para depois eu dar minhas opiniões Então diz aqui que ele é um hidratante de alta concentração Com vitamina B5 Provitamina, na verdade, não sei o que é isso Estou colando aqui no meu celular, como vocês já devem ter visto A versão Oil Free, ela tem alta concentração de Dexpanthenol Que auxilia no processo de hidratação intensa e regeneração profunda Aí ele diz aqui que ele é ideal para usar a qualquer hora do dia Em áreas que exigem absorção mais rápida Como a pele do rosto antes da maquiagem E ele fala que é muito mais do que hidratante É com tratamento da saúde da pele Como dá para ver, eu já usei bastante Por que que eu compro esse tipo de produto, tá? A minha expectativa do Bepantol, que eu já vou falar E o Cicabio, por exemplo Apesar da minha pele ser de mista oleosa Vira e mexe Ou alguma área do meu rosto fica muito ressecada Apesar da minha pele oleosa Por exemplo, às vezes aqui em volta da minha boca Começa até a criar a pelinha Na área dos meus olhos é muito ressecado Às vezes tem algum machucado na pele Sei lá, fiquei cutucando uma casquinha E aí começou a sangrar e machucou Ou eu me queimo Eu queimo muito o dedo à mão Então é para isso que eu compro esses produtos Para aplicar em áreas específicas E a minha expectativa é justamente Essa característica de regeneração, tá? O Cicabio, por exemplo, se eu queimar o dedo e passar Ele no dia seguinte já está bom Ou então se eu machucar o rosto Tirando alguma casquinha e passar No dia seguinte já está bom, não piora E eu uso muito nos lábios também Porque a minha boca é muito seca, tá? Então é para isso que eu uso Pontualmente Como a minha boca é muito seca Eu acabo usando todos os dias, tá? Esses produtos Então foi com essa expectativa Que eu comprei o Depontol Toxic O que eu senti? Ele não é tão eficaz Nesse sentido de regeneração Como o Cicabio Então, por exemplo Aconteceu de queimar o dedo Passei ele Não me ajudou Se eu tivesse passado outro hidratante qualquer Teria dado o mesmo efeito Aí tive que passar o Cicabio, inclusive Depois que eu comprei ele Tive que ir na farmácia E comprar o Cicabio Que o meu tinha acabado Tirar a casquinha Machucou a pele Passei ele no dia seguinte Estava igual também Não me ajudou a acelerar Esse processo de regeneração Eu comprei o produto por causa disso Ele não me entregou isso Já foi um ponto negativo Então por isso Eu não compraria novamente Vamos falar dele como hidratante, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar Se a câmera focar Eu acho que ela está focando Ele é bem fluido Ele tem uma textura Bem, bem, bem fluida Ele até chega a dar uma leve escorridinha Na mão, tá? Então ele não é uma pomada Ele não é grosso Mas até aí o Cicabio também não é Quando você espalha Você sente ele na pele Então ele não tem uma absorção rápida, tá? Ele não tem perfume, tá? Então pra quem não gosta de perfume Isso é ótimo Aí que eu achei esquisito, tá? Quando você espalha ele Você não sente a pele hidratada É como se você não tivesse passado nada Porém, ao mesmo tempo Quando ele começa a secar Ele deixa um leve Não é que ele deixa oleoso Ele deixa a pele levemente pegajosa Na minha pele, pelo menos Apesar dele falar aqui Que ele tem um toque seco Não ficou o toque seco Por exemplo Eu experimentei passar na minha testa Ele não hidratou a minha testa E ficou oleoso Nos lábios Eu estou usando Porque eu comprei Então eu vou usar No começo Não era nem perto De ser suficiente Então eu passava ele E tinha que passar Alguma outra coisa por cima Não sei se com o passar dos usos O efeito dele foi potencializando Hoje está um pouco melhor Tá? Então eu passo ele E normalmente depois Que eu escovo os dentes Ele dá uma boa ajudada Não fico sentindo ele Negrudento na pele Porém, não é o melhor produto Tá? Que eu já passei Quem já viu alguns outros vídeos Sabe que pra mim A manteiga de cacau Não é suficiente E eu detesto Tipo o Bepantol Ou similares Que é pro lábio Porque deixa a boca branca E não hidrata os meus lábios Então eu uso esses Tá? Eu passo o CicaBio nos lábios O CicaPlast Pra mim foi o melhor de todos Mas não o CicaPlast de lábios O CicaPlast normal Então eu uso esses produtos Nos lábios Hoje em dia Ele está me dando uma hidratação Só que não me dá a hidratação De um CicaPlast Ou de um CicaBio Então pra mim também Pra essa funcionalidade Não adiantou muito E às vezes eu passo ele Aqui na região dos olhos Quando eu sinto que precisa De um pouco mais de hidratação Aí sim eu achei bacana Se você tem pele oleosa Ou mista Como eu Eu não achei um produto legal Pra passar no rosto inteiro Porque ele não deixou Pelo menos em mim O toque seco Ele deixa assim Um residual oleoso E não só residual Como ele deixa aquela Aparência de oleosidade Então você vê Logo depois que você aplica Tá? Nem no final do dia Você vê a sua testa brilhante Então não achei legal Regeneração Na minha pele Não ajudou A acelerar A regeneração E aí Só pra fazer um parênteses Porque as pessoas Adoram entender as coisas Eu não estava esperando Que eu ia passar ele Na hora seguinte E assumir Eu fiz o comparativo Com o CicaBio Que é um produto Que eu estou acostumada A usar com essa finalidade E o CicaBio em mim Teve uma performance Muito melhor Do que o Bepantol Derma Tá? Então pra mim Ele não funcionou Com esse aspecto De regeneração O que eu recomendo Pra passar nos lábios E pra usar Como um creme de óleos Como um hidratante de óleos Aí eu achei legal Apesar de que Quando a região dos meus olhos Está muito Muito seca Ele também não dá conta Eu passo ele E aí por cima Eu passo o creme restaurador Da sinestésia Porque ele sozinho Não dá conta Tá gente? Então assim Sinceramente Ele virou um produto pra mim Que não tem nenhuma funcionalidade Porque ele não hidrata bem Quando a minha pele Tá ressecada Ele não tem o toque seco E ele não ajuda Na questão da regeneração Tá? Ele é um produto Que custa em uma média De 30 reais Ele vem 30 gramas Apesar de ser um produto Relativamente barato Eu não compraria novamente Pra quem está procurando Aí um hidratante Legalzinho Ou mais leve Não tem a pele Tão oleosa E um produto Com bom custo-benefício Talvez ele seja interessante Mas pra mim assim Comprei pra experimentar Experimentei Não gostei E não compraria de novo Tá? Então é esse aí Meu parecer Sobre esse produto Se você está procurando Alguma coisa Como eu estava De regeneração E tem a pele Mais mista A oleosa Eu te recomendo Ir pro Cicaplast Ou pro Cicabio Com ressalva também Que nenhum desses produtos Serve se você tem Pele mista e oleosa Pra você passar no rosto inteiro Porque vai sim Deixar um residual oleoso Na sua pele Tá bom? Me conta aí Se você usa Ou já usou esse produto E se deu certo Pra você Pra gente trocar Algumas figurinhas E muito obrigada Não deixa de deixar Sua joinha pra mim Tá bom? Tchau 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 Tchau